Agora, fato é que o governo vai precisar de muita articulação porque os textos serão, enfim, enviados ao Congresso Nacional. A gente já vê, portanto, os ministros se posicionando, o ministro Paulo Pimenta do lado direito, ao lado dele o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, Simone Tebet, Rui Costa, Fernando Haddad e a ministra Esther Dweck. A coletiva vai começar, portanto, Carol, neste momento. Uma coletiva muito esperada e a gente vai estar aqui acompanhando de perto, viu? Volto com você. Já todos posicionados neste momento, com 27 minutos de atraso estará início essa coletiva. O primeiro a falar deve ser ali o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem ele já trouxe ali um pronunciamento em cadeia de rádio e TV, trazendo esse anúncio do pacote de corte de gastos. E aí a gente já vê a mesa cheia para que tenha início essa entrevista coletiva e esse detalhamento desse pacote. Previsão, segundo os cálculos do governo, de uma economia de 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. Nós vamos acompanhar agora o ministro Fernando Haddad. Hoje, com o apoio das equipes técnicas dos ministérios, nós temos cada item que vai ser alterado com o apoio do Congresso Nacional, que já teve uma reunião com o presidente Lula, o presidente das duas casas, e nós temos reuniões com os líderes. Ontem foi realizada uma com os líderes da Câmara e hoje será a seguir uma reunião com os líderes do Senado. Então, eu vou começar esclarecendo algumas questões que, evidentemente, a imprensa acaba divulgando por dever de ofício, mas para a gente organizar um pouco o debate e não confundir temas que estão correlacionados, mas que vão andar paralelamente no Congresso Nacional. Então, eu vou começar primeiro falando de uma questão fundamental para nós, que é a reforma tributária. Não queremos confundir o debate da reforma tributária com a questão de medidas que visam reforçar o arcabouço fiscal. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, tem um pressuposto que foi anunciado no começo do governo e que vai ser mantido se depender do Executivo. A reforma tributária, tanto do consumo, que está em fase final de tramitação no Senado Federal, quanto da renda, ela tem o pressuposto da neutralidade fiscal. O que significa isso? A reforma tributária não visa nem aumentar nem diminuir a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Esse princípio foi respeitado pelo Congresso Nacional em relação ao consumo. E nós, ontem, em reunião, deixamos claro que este princípio deverá ser respeitado também em relação à renda. O que significa isso? Que qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo duas vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto o da renda entrem em vigor 1º de janeiro de 2026. A reforma tributária do consumo entra em vigor 1º de janeiro de 2026, começa a transição. A da renda também vai valer a partir de 1º de janeiro de 2026. E o único compromisso que nós estamos pedindo, o Congresso é absolutamente soberano para decidir, tem uma tramitação que é mais simples do que a reforma do consumo. A reforma do consumo envolve pacto federativo, conflito intersetorial, do ponto de vista dos setores econômicos. Essa não, é um imposto só, é só um imposto federal. Ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação. É por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então, nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral. Então, é um ano muito especial para a gente concluir a reforma da renda, tendo concluído a reforma sobre o consumo, e entregar para um país um sistema tributário moderno, justo, progressivo, atualizado, entregar no dia 1º de janeiro de 2026, algo que é almejado há 40 anos e que o Brasil nunca se dispôs a enfrentar. Agora nós temos um Congresso que se dispôs a enfrentar o debate. E nós estamos aproveitando esse entusiasmo do Congresso com o tema para pautar a conclusão desse trabalho. Esse ponto é isso. Tem prazo constitucional para a entrega do projeto. Nós dissemos e nos comprometemos com o país de que íamos encaminhar assim que o imposto sobre consumo tivesse avançado. e o governo optou por esse momento para já encaminhar, sabendo que o Congresso vai se debruçar sobre um tema que é complexo, mas menos complexo do que a reforma sobre o consumo. Eu sei que é muito técnico o que eu estou falando, mas eu preciso dissipar informações equivocadas que circularam ontem e que comprometem o anúncio que está sendo feito hoje. Até em relação aos valores, a nossa proposta, estão fazendo contas que chegam a 70 bilhões de reais. Não tem nada disso. É uma fórmula que a Receita Federal do Brasil desenvolveu. Ela tem um impacto de 35 bilhões de reais, mas que é neutralizado pela compensação prevista no próprio projeto. E é um projeto muito bem pensado. Há mais de um ano que a Receita Federal trabalha nesse assunto, com o apoio das demais secretarias do Ministério da Fazenda e depois com a apreciação dos demais ministros sobre esse tema. Então, esse ponto é um ponto que o Congresso, evidentemente, vai ter o seu tempo, vai ter o seu prazo, como foi anunciado pelo presidente ontem, na presença dos dois presidentes das duas casas. O nosso tema hoje é a questão do reforço ao arcabouço fiscal. Então, nós já estamos apresentando um conjunto de medidas que tem um impacto nos próximos dois anos de 30 e 40 bilhões, 25 e 26, performando 70 bilhões de reais, e que passa pelas seguintes medidas. Primeira delas, reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo, se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande em um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Então, você vai colocar entre o 0,6% e o 2,5% o crescimento do salário mínimo ano por ano, com isso dando conforto para o planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e com a possibilidade de manter as despesas discricionárias, no mínimo, num patamar atual ou com alguma... com boa gestão, ampliando a capacidade discricionária do Estado para investimentos. Então, o objetivo dessa medida é circunscrever, é conter os aumentos de despesas obrigatórias ao limite do arcabouço fiscal. Nós temos que fazer isso com todo o orçamento, do meu ponto de vista, para nós reencontrarmos o equilíbrio fiscal e podemos fazer o país crescer como ele vem crescendo, com sustentabilidade, com inflação controlada, mesmo com os choques que nós tivemos esse ano, nós estamos conseguindo manter a inflação na série histórica, desde o plano real, sob controle. E, repito, tivemos dois choques importantes esse ano, ou três, tanto climáticos quanto externos, o dólar está se apreciando no mundo inteiro, e tivemos dois choques internos climáticos. Ainda assim, o país está crescendo, nós devemos fechar o ano com um crescimento de 3,4%, 3,5%, e uma inflação, se não dentro, muito próxima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Segunda questão, BPC, nós temos conversado com vocês sobre uma espécie de indústria de liminares que estão sendo concedidas, e nós estamos estabelecendo critérios legais que dão ao gestor público mais conforto na certeza de que o benefício vai chegar a quem realmente precisa e é contemplado pela segurança constitucional, é contemplado pelo texto constitucional. Ou seja, nós estamos adequando o BPC, nós herdamos alguns problemas que são de conhecimento público, benefícios sendo concedidos sem clareza da deficiência atestada, um atestado sem perícia, por exemplo, sem laudo pericial, uma série de problemas vêm acontecendo, razão pela qual o BPC extrapolou o orçamento esse ano em praticamente 7 bilhões de reais, e nós vamos conformar o programa ao texto constitucional. Não há mudança de conceito, há apenas uma clareza daquilo que nós precisamos fazer para que o programa tenha o seu andamento sob condições de previsibilidade e de atenção àqueles que são protegidos pelo texto constitucional. Então, depois a equipe vai detalhar quais são as alterações que estão sendo propostas que vão dar conforto, tanto a área da assistência, quanto a AGU, na defesa contra essa indústria que nasceu no país, e que precisa ser contida para o bem do próprio país, porque não se trata aqui de cortar direitos, o presidente tem insistido muito nisso, que ele não voltou à presidência para cortar direitos, e não é disso que se trata. Nós temos que fazer algumas alterações para dar clareza de quem efetivamente tem direito ao BPC no caso da pessoa com deficiência. A questão do abono salarial. Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que hoje corresponde a dois salários mínimos. Mas nós estamos introduzindo uma cláusula na Constituição de que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Como o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, esse valor vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. E quando isso acontecer, quando chegar a um salário mínimo e meio, volta a prevalecer a regra atual. Então é como se nós estivéssemos gradualmente baixando de dois para um e meio, mas sem prejudicar as pessoas que hoje ganham R$ 2.640. Então é uma regra de transição de um benefício que, num certo sentido, perdeu a sua razão de ser à luz dos vários programas que foram criados, superiores a ele do ponto de vista social. E que já estava no radar de vários governos, ajustar em relação aos programas existentes hoje. também é algo que vai ser explicado melhor pela equipe técnica. Tem uma série de obrigatoriedades dos programas sociais, o que inclui o Bolsa Família, para além daquilo que foi anunciado em julho. Em julho nós tomamos uma série de providências para conter um aumento de R$ 25 bilhões na despesa do ano que vem, R$ 24 e R$ 900, para ser bem exato. Algumas coisas que funcionaram e estão demonstrando efetividade vão ser extrapoladas, como é o caso da biometria e como é o caso do recadastramento, que vai ser antecipado em virtude do que foi encontrado nesses últimos seis meses. É muito claro para nós que nós vamos ter que passar limpo, num prazo menor do que o anunciado em julho, o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros dos grandes programas sociais. Então, todo mundo vai ter que passar por biometria, todos os programas, e os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei, para que seja uma corriqueira esse acompanhamento, à luz do que foi encontrado de julho para cá, em relação à não aderência da pessoa cadastrada com o perfil previsto no programa social específico. Então, tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida. Nós acabamos de sancionar, o presidente Lula acabou de sancionar o acordo que foi feito sob os auspícios do judiciário com o legislativo, em relação às emendas parlamentares. Isso limita o aumento das emendas parlamentares no tempo, então tem um ganho expressivo em relação à dinâmica do aumento das emendas parlamentares, e tem uma facilitação no cumprimento do piso constitucional da saúde, uma vez que compromete o parlamento com mais verbas para a saúde a partir do ano que vem, para além daquilo que já estava previsto pela emenda constitucional. Então, nós vamos ter um ganho de aporte de recursos para a saúde, recursos vindos do parlamento. Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também dessem uma cota de contribuição importante, e nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado, extingua a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão, estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o fundo de saúde, que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a defesa. Nós vamos retomar o debate sobre super salários, é uma coisa que nós tentamos fazer o ano passado, nós publicamente, sobretudo o ministro Ester, o ministro Tebet e eu, falamos que nós tínhamos que começar a reforma administrativa pela questão dos super salários, que era o que mais chamava a atenção da opinião pública, e nós temos uma lei que já foi aprovada pela Câmara, que está no Senado, mas nós vamos fazer prever uma lei complementar para regular esse dispositivo constitucional que rege os super salários, para que nós tenhamos segurança jurídica de que a mudança vai ser para valer. Então nós queremos retomar esse debate com o Congresso Nacional, uma vez que a Câmara já se manifestou e a abertura do Senado Federal, para nós retomarmos essa discussão. questão do Fundeb, que circulou bastante, o Fundeb, como vocês sabem, ele deve atingir, pela emenda constitucional aprovada já há algum tempo, em 2019? Previ uma transição que atingiu o pico em 2026. Em 2026, o valor aportado pela União, ela atinge 23% da soma de todos os estados e distrito federal aportados para os seus fundos específicos. Então sai de 10% para 23%. Lembrando que quem está pagando essa conta é o atual governo. A conta foi deixada a ser paga sem fonte de financiamento, porque não havia previsão de fonte de financiamento. E quem está arrumando a fonte de financiamento para honrar o compromisso com a educação é o governo do presidente Lula. Aliás, como foi feito com o primeiro Fundeb. Nós marcamos com todos os custos da transição do antigo Fundeb para o atual Fundeb. E o novo Fundeb também é o presidente Lula, que está bancando na educação. O que nós estamos fazendo em relação ao Fundeb? Nós queremos que uma parte desse recurso favoreça o estudante. E há formas de fazer isso. Porque uma coisa é você falar da educação de uma maneira geral. A outra é você, mediante dispositivos que estão sendo propostos, garantir que o estudante vai ser um grande beneficiário disso. Então, nós estamos reservando 20% do aporte da União, ou seja, do dinheiro federal, para garantir a expansão da escola em tempo integral. Então, a escola em tempo integral, ela vai entrar no Fundeb com a utilização de recursos federais e isso vai ter um grande impacto na expansão da matrícula em tempo integral no país. Uma segunda questão importante da educação é que o pé de meia, a partir de 26, integra o orçamento da educação. Uma coisa importante, porque hoje a gente usa recursos do FGO, que poderá ser utilizado, mas ele será orçado na educação, o pé de meia. Uma questão que não foi, não está na planilha que vocês receberam, mas é importante sinalizar, é que, assim como o pé de meia está sendo orçado pela educação, porque é um gasto educacional, nós vamos apresentar para o relator do Vale Gás um substitutivo pactuado com o presidente Lula, também para orçá-lo dentro do marco fiscal, dentro do arcabouço fiscal. Então, pé de meia e Vale Gás vão ser incorporados ou reincorporados ao orçamento dentro do arcabouço fiscal. Há um dispositivo sobre subsídio e subvenção, caso, claro, do Proagro, por exemplo. O Proagro, ele é orçado, mas como ele é gerido pelo Banco Central, o Banco Central vai mandando a conta do Proagro, independentemente de limite orçamentário. Então, você acaba causando um constrangimento na execução orçamentária por conta desse descasamento entre o que é autorizado e o que é orçado. Nós estamos eliminando esse dispositivo. Ou seja, o que é autorizado tem que estar orçado previamente. Não pode ser autorizado um gasto sem que ele esteja previamente orçado. Então, colocar o Proagro dentro do regime geral do orçamento da União. Por fim, a questão, creio que não esqueci de nada muito relevante, estamos prorrogando a DRU, isso já foi noticiado, mas tem uma questão específica. A emenda constitucional que criou o Fundo de Desenvolvimento Regional da Reforma Tributária, ela prevê uma capitalização desse fundo que vai chegar em 2042 a R$ 60 bilhões. O que nós estamos prevendo é que o fundo do Distrito Federal vai ter a mesma cláusula de reajuste do Fundo de Desenvolvimento Regional, qualquer que seja. Hoje é a IPCA. Mas não pode haver um descasamento entre o Fundo de Desenvolvimento Regional de um ente federado e o Fundo de Desenvolvimento Regional do país inteiro consagrado na reforma tributária. Então nós vamos compatibilizar pelo IPCA nesse momento aquilo que vai ser acrescido também no espírito de manter as despesas obrigatórias nos limites do arcabouço fiscal. Desde o ano passado, a área econômica vem reafirmando. O arcabouço fiscal foi muito bem recebido no Brasil e no mundo pelas agências de risco, pelos organismos internacionais, pelo mercado. Se nós tivermos a compreensão de que os marcos desse arcabouço precisam ser respeitados e cuidados para que nós tenhamos os seus parâmetros respeitados, nós vamos ter previsibilidade nas trajetórias tanto de resultado primário quanto de dívida pública. Isso vai dar sossego para o Banco Central, isso vai dar previsibilidade para o mercado, vai colocar o país nos moldes adequados de um regime fiscal compatível com as nossas necessidades atuais. porque o marco fiscal tem que sempre atender às exigências do momento. E o momento hoje exige providências que, num outro momento da história do Brasil, poderiam ser mais relaxadas ou mais apertadas, dependendo da situação. Nós entendemos que os parâmetros do marco fiscal atual precisam ser reforçados para que nós tenhamos sucesso na política fiscal. Então, eu encerro. Vocês sabem que eu tenho um compromisso no Senado Federal agora, às 10 horas, eu vou ter que sair. Eu não sei que horas são agora. Calma, eu só estou... Dá tempo, eu só estou... É porque depois que eu saio, a pessoa fala, o Haddad saiu sem avisar. Eu estou avisando com meia hora de antecedência. Então, não são 9 horas ainda. Eu estou concluindo aqui a primeira fala. 9 e meia, eu vou sair educadamente, vou pedir licença. Se eu não puder responder uma pergunta às 9 e meia, depois que eu sair do Senado, eu posso responder com a mesma educação. Então, eu permanecerei aqui até às 9 e meia. Portanto, não vou sair às pressas. Vou sair num horário marcado com vocês, às 9 e meia. E, ao longo do dia, eu estar disponível. Amanhã eu tenho encontro público lá na Febraban, vou estar representando o presidente Lula. Então, vou ter várias oportunidades para responder às perguntas de vocês. Até às 9 e meia, nós estamos aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas. Depois das 9 e meia, a equipe técnica permanecerá, para quem desejar, explicando minúcias e detalhes das medidas. O secretário Dario está aqui, o Gustavo está aqui, e tem vários companheiros nossos aqui que participaram da elaboração desses instrumentos que estarão aqui. E nós estamos à disposição de vocês. Isso é muito importante para a gente ter... Nós temos, em 2025 e 2026, uma execução orçamentária mais suave do que nós tivemos esse ano. Esses anos, nós já bloqueamos, Simone, alguma coisa em torno de 20... de 20 bilhões de reais foram bloqueados para cumprir o arcabouço fiscal. Às vezes eu fico vendo notícias no jornal, ah, o governo não está comprometido com o arcabouço fiscal. Foram bloqueados 20 bilhões de reais de despesa e a arrecadação cresceu, em termos reais, esse ano, 10% acima da inflação, combatendo sonegação e privilégio. Então, se nós não estivéssemos cuidando da parte fiscal, nós não estaríamos cumprindo a meta fiscal, que era muito exigente esse ano, porque nós saímos de um déficit, em virtude dos calotes do governo anterior, de mais de 2% do PIB no ano passado. Só de calote, nós pagamos mais de 100 bilhões de reais entre estados e precatórios, nós tivemos que indenizar 120 bilhões de reais de calote dado pelo governo anterior. Então, era um desafio grande trazer o déficit para perto do equilíbrio, e estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos com meta zero e banda de 0,25% do PIB, e o ano que vem, eu estou muito seguro de que com as medidas que estão sendo tomadas, nós também vamos ter êxito em cumprir as metas, sabendo que, em caso de não cumprimento, tem uma série de gatilhos que são disparados para que ela venha a ser respeitada. Mas eu não creio que esses gatilhos, assim como esse ano não dispararam, eu não acredito que vão disparar o ano que vem, porque eu estou bastante seguro que nós estamos, tanto do ponto de vista da receita, quanto da despesa, fazendo o trabalho para que elas se encontrem de forma sustentável, sem necessidade de vender patrimônio público, para maquiar, sem necessidade de não pagar despesas previstas em lei. Esse tipo de maquiagem que foi feita, de contabilidade criativa que foi feita recentemente, não estamos prevendo nada disso, não estamos querendo cumprir a lei e cumprir as metas estabelecidas com o país. Eu não sei se você quer organizar, mas estou à disposição até 9h30, e depois a equipe técnica. Bom dia, o senhor Martel, eu vou te chamar umas dúvidas básicas aqui. Perceberam como vai ser a tributação dos mais ricos, que não foi explicada no Direito, qual vai ser a nível de dois filhos de venda. Queria entender quantas pessoas vão deixar de ser por uma força alheada em 2025 também, com essa medida de proposta. E por que as medidas pegaram tão poucos militares, o impacto é de um milhão por ano, bem abaixo das demais medidas. O que é que vocês forem assim, o que é que vocês forem assim, o que é que vocês forem cumprir mais? Obrigado. Olha, eu creio que o impacto estimado é de dois bilhões por ano, no caso dos militares. Eu penso que, se você considerar a despesa discricionária que eles têm, é um gesto significativo. E foram coisas que nunca foram conseguidas pelos governos anteriores. Mas é importante a tua pergunta, porque reforça o apelo que nós estamos fazendo para todos os poderes e para todos os ministérios de se engajar nesse desafio, que é reequilibrar as contas públicas. Inclusive, isso vale para empresário, vale para servidor público, vale para todo mundo. Todo mundo que tem algo que distor da média do cidadão brasileiro, os benefícios fiscais para as grandes empresas que estão agora publicadas no site da Receita Federal. Aliás, aproveito para dizer que nós vamos divulgar a segunda leva de benefícios fiscais, CNPJ por CNPJ, nas próximas semanas. Então, a Receita Federal está colocando tudo de forma transparente na internet. Isso também está sendo feito do ponto de vista do serviço público. toda transparente é quem recebe, quanto recebe, quanto que se aposenta, para que nós possamos, a cada passo que nós dermos, controlar o que extrapola a razoabilidade, o que extrapola o que é aceito socialmente como justo. Então, a correção dessas injustiças tem que ser feita em todos os âmbitos. E eu desconheço um governo que em dois anos tenha combatido tanto o privilégio quanto esse. que nós enfrentamos muitos desafios. Vou lembrar aqui dos fundos fechados, dos super ricos, lembrar dos fundos em paraíso fiscal. Ou seja, esse governo não está nem um pouco indisposto a enfrentar esse tipo de injustiça. Em relação ao imposto de renda, eu creio que ele vai exigir uma reunião à parte, porque ela é uma reforma. Mas, em grandes números, é o seguinte, você está... Nós, quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800,00, se eu não estou enganando, em torno de R$ 1.800,00. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$ 3.000,00. Ou seja, nós vamos ter incorporado um contingente de brasileiros que, expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que, em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$ 5.000,00. Essa faixa de isenção vai ser feita da mesma forma que foi feita nas duas vezes passadas. ela não atinge todo mundo que tem renda. Ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até R$ 5.000,00, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até R$ 5.000,00, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500,00, porque vai pagar uma líquida um pouquinho menor do que paga hoje. Então, se você somar o que vão deixar de pagar mais aqueles que vão ter uma alíquota menor, com essa forma de cálculo, que não é a forma de cálculo que está circulando aí no mercado, a suposta renúncia atingiria alguma coisa em torno de R$ 35 bilhões, e não R$ 70 bilhões estimados pelo mercado. Porque, reforço, volte para a forma como a Receita trabalhou, passar de R$ 1.800,00 para R$ 3.000,00. O impacto foi muito menor do que o previsto pelo mercado, em virtude dessa sistemática que foi desenvolvida pela Receita, que não só muda a faixa de isenção, como muda o desconto. É essa combinação que vai permitir chegar a esse resultado. como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$ 50 mil por mês, ou seja, R$ 600 mil por ano, elas vão passar a pagar o mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros, ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas. Recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$ 1 milhão, ou de R$ 600 mil para pegar o começo da escadinha, R$ 600 mil. Aí ela vai fazer a conta o seguinte, eu paguei R$ 60 mil de imposto de renda, não, eu paguei R$ 35 mil de imposto de renda, eu vou ter que recolher R$ 25 mil para completar os R$ 60 mil. O mesmo vale para a pessoa que ganha R$ 1 milhão. Agora, suponha que ela ganha R$ 600 mil e ela pagou R$ 80 mil de imposto de renda, ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo, é um conceito novo de imposto de renda mínimo, de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. É assim que está sendo considerada e tem algumas distorções que nós estamos corrigindo em relação à saúde. Os gastos com saúde vão continuar dedutíveis na sua integralidade. Ok? Na sua integralidade. Você vai poder continuar deduzindo o gasto de saúde 100% do que você gastou, você vai poder deduzir. Mas a isenção de imposto de renda por razões de saúde vai estar limitada a quem ganha até R$ 20 mil por mês. Vou repetir. Existem pessoas que ficam isentas do imposto de renda por razões de saúde. E existem pessoas e todo mundo pode abater despesas de saúde na sua integralidade. Se você gastou um milhão de reais para fazer um tratamento de saúde, você vai poder deduzir. Esta segunda regra não vai alterar. Você vai poder continuar deduzindo 100% do seu gasto de saúde. Seja num plano de saúde, seja particular, o que for. Tem gente que tem plano de saúde e ainda faz o gasto particular. 100% da despesa com saúde ele vai poder deduzir. Contudo, a isenção de imposto de renda por razões de saúde vai ficar limitada vai ficar limitada a quem tem um salário de até 20 mil reais por mês. Para além disso, a pessoa continuará deduzindo 100% dos gastos de saúde, mas não fica isenta 100% de imposto de renda. essas duas medidas conjugadas garantem os 35 bilhões que compensam o aumento na faixa de isenção. É metade do... Depois vamos detalhar, a receita detalha para você cada ponto do projeto. Mas essas duas medidas elas garantem que você feche a conta e o compromisso que a gente que nós temos do Congresso é que a reforma da renda só pode ser votada se o critério da reforma do consumo for adotado, que é o da neutralidade. Ele nem pode visar arrecadar mais, nem pode visar arrecadar menos. Reforma não é para... A reforma da renda e do consumo, a reforma tributária não pode ter a finalidade de fazer o ajuste de contas, porque senão você não consegue fazer a reforma. Então, a neutralidade é uma espécie de pressuposto da reforma avançar. Se você tiver que tomar medidas para corrigir as contas públicas, é o que nós estamos fazendo desde 1º de janeiro do ano passado. Nós estamos fazendo isso. O ajuste das contas públicas estão sendo feitos com base nas distorções do sistema de 1º de janeiro de 2023 para cá e continuarão sendo feitos. Mas isso não pode impactar o princípio da reforma tributária, que é o da neutralidade fiscal. Nem perde, nem ganha arrecadação. Foi feito assim com o consumo, o compromisso é que seja feito assim com a renda. E isso não vai ser feito esse ano, porque não é possível fazer um debate com a sociedade sobre reforma da renda e nós queremos exatamente usar o ano que vem, que é um ano muito propício. repito, é um ano sem congestionamento da agenda, a agenda não estará congestionada e é um ano não eleitoral. Então nós temos um ano inteiro para debater esse tema e nós temos que provar uma lei o ano que vem e prevaleia a partir de 2026. Eu creio que isso é totalmente possível. E não se confunde com aquilo que reforça o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal tem que ser reforçado pelo lado da despesa, contendo, pelo lado da receita, corrigindo distorções. Isso vai continuar sendo feito por vários governos a fio, porque tem muita distorção no sistema que precisa ser corrigida com leis específicas e com foco específico.